A chama do isqueiro acende o beck do bandido A chama do seu corpo é fato que mexe comigo E no calor do isque ela sempre quer conflito Fumaça sobe, ela desce, nós segue tranquilo Alguns sonhos em ser iniciatos e ser jogador Com belas palavras, pouca idade, nós edifico Da lana pro luxo, do luxo pra fama Da fama pro mundo, aí ficou bacana Penteado tá na reggae, o anetão adquiriu Havaiana vai no pé e o conjunto é do Brasil Pra quem desacrestou, quando eu caí sorriu Novamente noibuto é o fenômeno a mim Então joga, jogador, então canta Vai lá cantor, então faz Com amor e tenha fé Não sei ou então joga Jogador, então canta Vai lá cantor, então faz Com amor e tenha fé Não sei ou então joga A chama do isqueiro acende o beck do bandido A chama do sucubo é fato que mexe comigo E no calor do isque ela sempre quer conflito Fumaça sobe, ela desce, nós segue tranquilo Alguns sonhos em ser iniciatos e ser jogador Com belas palavras, pouca idade, nós edifico Penteado tá na reggae, o anetão adquiriu Havaiana vai no pé e o conjunto é do Brasil Pra quem desacrestou, quando eu caí sorriu Novamente noibuto é o fenômeno a mim Então joga, jogador, então canta Vai lá cantor, então faz Com amor e tenha fé Não sei ou então joga Jogador, então canta Vai lá cantor, então faz Com amor e tenha fé Não sei ou então joga Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo O que é 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 o que Obrigado.